Me chama de corrupto, b****. Sempre foi um corrupto. Eu conheço o Bolsonaro. Bolsonaro roubava dinheiro da gasolina do gabinete dele. Bolsonaro roubava salário de funcionário fantasma do gabinete dele. Bolsonaro é deputado federal há 28 anos, ou seja, membro do sistema. Bolsonaro esteve ligado a todas as situações do Rio de Janeiro. Bolsonaro apoiou o Sérgio Cabral, Bolsonaro apoiou o Crivello, Bolsonaro apoiou todos. O garotinho, o Aécio e tal, é ligado ao que há de mais atrasado, mais bolo, mais corrupto. Fala, pessoal de Agramados, não chega a ser novidade para ninguém o envolvimento de Jair com rachadinha. Existem inúmeras provas que a vida de Bolsonaro, antes de chegar à presidência, era baseada simplesmente em um tosco esquema de desvio de verba de gabinete, cota de gasolina, vale e refeição e salários de todos os parentes que topassem emprestar o nome e o CPF para virar funcionário fantasma nos gabinetes dele ou dos filhos Flávio e Carlos. Geralmente, os laranjas eram da família da segunda mulher do Jair, Ana Cristina Vale, que também é a mãe do Renan 04 e maior celebridade da cidade de Resende, desde o jogador de vôleitante e a Bia Kicis. Que triste para Resende. Em reportagem publicada no dia 4 de julho pelo Núcleo de Investigações do UOL, encabeçado pela jornalista Juliana Dalpiva, áudios inéditos de Andréia Vale, ex-cunhada do Jair, indicam que, enquanto era deputado federal, ele exigia que os salários de alguns funcionários fossem entregues 90% para ele. O primeiro áudio da série de reportagens revela que Jair ficava puto, a ponto até de mandar embora o fantasminha que se negasse a fazer isso. Foi o que ocorreu com o André, irmão de Andréia, e Ana Cristina, que recebia 6 mil como assessor, mas só repassava 2 ou 3 mil mensais quando era funcionário fantasma. E o André dava muito problema aí, porque o André nunca devolveu o dinheiro certo que tinha que ser devolvido, entendeu? Tinha que devolver 6 mil, Andréia devolvia 2, 3, foi um tempão assim, até que o Jair pegou e falou, ó, chega, pode tirar ele, porque ele nunca me devolve o dinheiro certo. Como ele não quis participar do esquema emprestando apenas o nome e receber quase nada em troca, teve o CPF cancelado no sistema da Câmara de Deputados. Vale lembrar que Andréia foi a primeira das 18 parentes da segunda mulher do presidente que foram nomeados nos gabinetes de Jair, Carlos e Flávio no período de 1998 a 2018. Nesse esquema, só Dudu Bolsonaro se salva. Olavista e trampista sim, mas ao que tudo indica, honesto. Ou pelo menos, não tão burro quanto o pai e os irmãos, o que numa família como essa não é pouco não. O segundo áudio da reportagem envolve Fabrício Queiroz. Nele, a mulher do ex-assessor de Flávio, Márcia, e a filha, Natália, admitem que o São Paulo de baixo orçamento não vai mais poder atuar com política. Pelo menos, não oficialmente, já que elas reconhecem que ele ainda vive comentando sobre indicações para cargos nos gabinetes da familícia, talvez realizando aquela famosa consultoria informal, enquanto é alvo de investigações do Ministério Público. E Natália fica p*** porque o pai pode estar de fora de esquemas maiores a partir de agora, o chama de burro e diz que não tem mais dó do que pode acontecer com ele. É que ainda não caiu a ficha dele que agora é voltar para a política, voltar para o que ele fazia tão cedo, esquece aí, bota anos para ele voltar. Até porque o 01, o Jair não vai deixar, tá entendendo? Não pelo Flávio, mas enfim, ele ainda não caiu essa ficha dele, fazer o quê? Basicamente, deixou claro que o carinho pelo pai era puro interesse financeiro, que também não é algo incomum em muitas famílias em que os filhos vivem de mesada mesmo na fase adulta. Já o terceiro áudio mostra que, apesar de ser o principal recolhedor de rachadinhas, Queiroz não era o único a exercer essa nobre função. Outro ex-militar também estaria envolvido na trama. Trata-se do coronel da reserva Guilherme dos Santos Hudson, que foi colega de Bolsonaro na Academia das Agulhas Negras, a Aman. O Hudson foi aquele militar ouvido em 2018 pelo UOL e que disse que o histórico de atleta do Jair Era tão bom no pentátulo que ele era conhecido no quartel como cavalão. Cavalão e quartel. Acredita na versão do Hudson quem quiser, certo? Segundo Andréia Vale, o Hudson, que é tio dela, a levava para sacar os pagamentos dos funcionários em vários bancos. Ao longo das investigações sobre rachadinha no caso do senador Flávio Bolsonaro, O MP do Rio de Janeiro verificou que o núcleo de 10 familiares de Ana Cristina Vale, Que constaram como assessores de Flávio, sacou em dinheiro vivo, em média, 83% do salário. O montante chegou a 4 milhões de reais no período. Ao ser procurado para comentar o caso, o advogado Fred Wassef, que representa Jair e Flávio, Disse que as irregularidades não procedem e que há uma antecipação das eleições de 2022 ocorrendo neste exato momento. Nessa última parte, ele não mentiu. O Bolsonaro mesmo nunca saiu do palanque e nem deixou de fazer campanha um dia sequer desde 2018. Arrasou na análise política, o Assef. Mas é fácil de entender o desespero e a negação dos fatos. Talvez, sem mandato, a chance do Jair puxar uma etapa na papuda seja alta. Por enquanto, ele só pode ser investigado por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Mas não vai em cana. Já sem mandato, as coisas mudam um pouco de figura. E a probabilidade de ir em cana é tão real que, após as reportagens serem publicadas, Carluxo assumiu rapidamente o comando do perfil de Jair Bolsonaro no Twitter para mostrar que talvez esteja tomando doses inseguras de crack de Kianon e Olavismo. No perfil do pai, ele criou uma história na qual José Dirceu teria vídeos pornográficos do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, e, por isso, estaria chantageando o cara para ele ser contra o voto impresso. Um detalhe, Barroso nunca foi a favor disso. Ainda assim, teve que acordar nesta segunda-feira vendo seu apelido Lulu Boca de Veludo entre os trend topics do Twitter. O boato ainda liga o ministro a João de Deus numa estratégia cada vez mais insana da familícia, que aí sim podemos chamar de cortina de fumaça. O que não é cortina de fumaça, no entanto, que já passou da hora do Carluxo procurar tratamento psiquiátrico. E essa cortina de fumaça que tentaram soltar é por medo de outra gravação real que pode pintar nesta semana. Sim, porque além dessas denúncias, ainda há chance do Luiz Miranda e o ESEI divulgar o áudio da conversa que teve com o Jair em março sobre a Precisa Medicamentos. Nada como perceber que, na extrema-direita, todas as relações acabam com troca de acusações e rompimentos bruscos. O que também é inevitável. Quem confia em Bolsonaro, Luiz Miranda e ESEI, Damares, Oswaldo Eustáquio, a ex-cunhada fisiculturista de Resende, sabe muito bem que está lidando com aproveitadores ressentidos que não tem nada a perder. terminar essas relações sendo alvos de revelações comprometedoras, chantagem ou extorsão é a regra e não a exceção. Agora, o que sempre falamos aqui está cada vez mais claro. O Bolsonaro estava muito confortável voando abaixo do radar, desviando merreca de funcionário fantasma e comprando imóveis com dinheiro em espécie. Mas aí caiu na besteira de confiar no projeto de poder dos filhos e virou vitrine. Então, ficou claro, ele só não foi pego em corrupção maior, porque nem convidado era, já que é meio burro. Mas, sendo do baixo clero, não deixou de praticar seu peculatozinho de leve. O mais irônico é que Jair sempre conspirou contra a democracia e contra o atual sistema de governo, mas fez uso dele para enriquecer, eleger todos os filhos e beneficiar parentes da ex-mulher. Para o Jair sair dessa, resta recorrer ao velho Brizola e mandar a famosa frase Cunhado nem é parente. Ex-mulher também não é. Vai que cola. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos o nosso apóstolo. Seja membro, pique-se conta jurídica, caso você queira e possa fazer uma colaboração. Além do YouTube, estamos presentes ainda no Instagram, no Twitter, no Facebook. sigam a gente lá. E para todo mundo que achava que o Bolsonaro era fascista, mas era honesto, só temos uma coisa para te dizer. Não passarão.